vai falar aos jornalistas presentes. Acompanhe. Aqui o presidente do Banco Central, Roberto Campos, BNDES Montesano e da Caixa, o Pedro Guimarães. Entre as medidas já anunciadas pelo governo, de modo que nós possamos atender as possíveis vítimas do coronavírus, também uma preocupação em manter os empregos. A gente costuma falar na segunda onda. Nós devemos, o máximo possível, diminuir a altura dessas duas ondas. E elas caminham simultaneamente. Então, o Banco Central, através do senhor Roberto Campos, vai anunciar daqui a pouco mais uma medida, tendo como parceiros, o BNDES, o Ministério da Economia e a FEBRABAN. Basicamente, é um programa de financiamento de dois meses de salários para pequenas e médias empresas. E depois também, Pedro Guimarães, da Caixa Econômica, tem duas medidas importantes e mais algumas subsidiárias, que vai anunciar também. Um tem a ver com o cheque especial, que vai passar para 2,9% ao mês. Alto ainda, reconheceu, mas até poucos meses, essa taxa é de 14% ao mês. E a outra, particularmente me interessa muito, eu agradeço ao Pedro aí, porque é uma dívida de gratidão que eu tenho com as santas casas que existem pelo Brasil. Uma linha de financiamento de 5 bilhões de reais a uma taxa de 10% ao ano. Até, há pouco tempo, era 20%. E quem deve com a taxa de 20% vai ser reestudado esse financiamento para nós adequarmos essa taxa aqui. Está bem alta, alta ainda. E, obviamente, quando eu falo em reconhecimento, porque primeiro Deus e depois os profissionais de saúde da Santa Casa e de fora salvaram a minha vida. Então, passa a palavra agora aqui, Roberto Campos. Bom dia a todos. Muito obrigado pela oportunidade. Queria agradecer ao presidente, Jair Bolsonaro. Queria agradecer ao presidente da Caixa, Pedro Guimarães, e amigo, amigo também, presidente do BNDES. Bom, recentemente, nós tivemos uma grande inovação na estratégia, uma história de crédito no Brasil, para quem acompanha os dados. Nós tivemos um aumento no volume de mercado de capitais, fez com que grandes empresas tivessem cada vez mais acesso aos mercados de capitais, ou seja, a grande empresa consegue ir direto ao mercado se financiar. Esse é um movimento que começou um ano e se intensificou muito. e abriu espaço no balanço dos bancos para financiar cada vez mais o pequeno e o médio. Esse era um movimento planejado. Nós entendíamos que, à medida que o plano fosse evoluindo, os juros iam cair. Com os juros caindo, as grandes empresas iam ter acesso direto ao mercado, e as pequenas e médias empresas, então, iam ser melhor atendidas. Isso significa mais espaço para pequenas e médias empresas, significa mais empregos, mais crescimento e inclusão no mercado de crédito, mais competição. Então, diante disso, nós temos agora o problema do coronavírus. Então, foi muito importante anunciar esse programa que eu vou anunciar agora. Basicamente, é um programa formulado pelo Banco Central, Ministério da Economia e BNDES, ele prevê a disponibilização de uma linha de crédito emergencial para pequenas e médias empresas, significa empresas com faturamento entre 360 mil e 10 milhões. É um programa que se destina exclusivamente ao financiamento de folhas de pagamento. O programa financia dois meses de folhas de pagamento e o montante será de 20 bilhões por mês. Dois meses, 40 bilhões. Isso deve beneficiar 1,4 milhões de empresas e 12,2 milhões de pessoas. O programa é limitado... O programa é limitado... Está ruim o som? Pode falar? Pode falar? Está melhor agora? Não? Aumenta mais um pouquinho? Aumenta um pouco mais? Só aproveitar a oportunidade aqui, peço por favor, pessoal da SECON, não é a primeira vez que tem esse problema aqui. Então, peço por favor a vocês, são profissionais que solucionem esse problema para não passarmos mais por um momento como esse aqui, que é desagradável para todo mundo. E agora? Está melhor? Está melhor? Então, está, vamos lá. Bom, eu contei um pouco a história do crédito e a evolução do crédito de grandes empresas para pequenas empresas e como que a carteira de crédito dos bancos de pequenas e médias empresas tem crescido. Falei do problema que nós temos agora e da importância, então, de ter uma linha de crédito e esse é o programa que nós vamos anunciar hoje. Então, nós vamos anunciar um programa que foi formulado pelo Banco Central, pelo Ministério da Economia e pelo BNDES, ele prevê a disponibilização de uma linha de crédito emergencial para empresas, de pequenas e médias empresas, isso significa empresas que têm faturamento entre 360 mil e 10 milhões, o programa se destina exclusivamente a financiamento de folhas de pagamento. O programa financia dois meses de folhas de pagamento, dois meses de folhas de pagamento e o volume é de 20 bilhões, 20 bilhões por mês, 40 bilhões em total, 20 bilhões em cada mês, dois meses, bi, bilhões, bilhões. Isso vai beneficiar 1,4 milhões de empresas, 12,2 milhões de pessoas. O programa é limitado a dois salários mínimos, o que significa isso? Quem ganha um salário mínimo continua ganhando um mínimo, quem ganha dois mínimos vai ganhar dois mínimos, quem ganha três passa a ganhar dois mínimos. Então, o limite é dois salários mínimos. Dois 20 bilhões, 17 bilhões são o financiamento do Tesouro e depois, talvez o Gustavo explique como vai ser operacionalizado via BNDES, mas então é importante entender que dos 20 bilhões, 17 bilhões são do Tesouro e 3 bilhões são dois bancos, da Associação de Bancos, da FEBRABAN. Então, tem uma divisão de riscos de 85% para o governo e 15% para o setor bancário. São operações com zero de spread. O que significa isso? Vai ser repassado exatamente a taxa de juros, que é 3,75. Vale lembrar que empresas pequenas e médias, em geral, têm uma taxa de captação acima de 20%. Nós estamos falando de uma taxa de 3,75, ok? Ao ano. São seis meses de carência e 36 meses para o pagamento. Como eu disse, vai ser operacionalizado por um fundo do BNDES. Toda empresa que aceitar essa linha de financiamento não pode demitir o funcionário por dois meses, senão faria sentido um programa de folha de pagamento onde o funcionário não existe mais. O dinheiro vai direto para as folhas de pagamento. Então, a empresa fecha o contrato com o banco, mas o dinheiro vai direto para o funcionário. O dinheiro vai cair direto no CPF do funcionário, ok? Então, é um programa que o dinheiro sai do sistema e vai direto para o funcionário. A empresa fica só com a dívida. A gente fez questão de ter certeza que o dinheiro vai direto para o funcionário. Então, esse é o programa que nós queríamos anunciar hoje. Eu acho que é um programa que vai ajudar muito pequenas e médias empresas, que é um setor que emprega muito, que tem crescido muito, tem ajudado a desenvolver o país. Nós entendemos que esse é um programa que está em linha com o que o governo tem anunciado. Estamos aí à disposição para responder maiores perguntas. Eu vou aproveitar para fazer dois pequenos anúncios também. Um é um programa que eu já tinha anunciado, que é a possibilidade do Banco Central poder financiar bancos usando crédito como colateral. A gente tinha feito via um instrumento financeiro que chamava debênture. E agora, a partir da semana que vem, nós vamos também operacionalizar via letra de financeira. O que significa isso? Que o banco que tiver uma carteira de crédito e precisar liquidez, ele vai colocar essa carteira de crédito num fundo e o Banco Central vai dar dinheiro para ele via esse fundo. E, por último, eu queria anunciar muito rapidamente que está em elaboração uma medida onde o Banco Central vai poder ter o poder de comprar créditos diretamente como o Banco Central americano e como alguns outros bancos centrais do mundo. Hoje em dia, o Banco Central brasileiro não tem essa capacidade. O máximo que ele pode fazer é injetar liquidez no sistema. Obviamente, numa situação conturbada como a que nós estamos, nem sempre a liquidez chega na ponta final. Então, nós também estamos em elaboração, está em elaboração também o estudo e precisa de uma PEC para que o Banco Central tenha o poder de comprar créditos diretamente. É só isso. Muito obrigado. Ele vai ficar aberto a pergunta por parte dos senhores depois. Eu queria agora convidar o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, para falar uma coisa que interessa a todos, o cheque especial é 2,9% ao mês, bem como uma linha de crédito para as Santas Casas de 10%, porque é assunto importante também, ou seja, tem a ver com saúde. Por coincidência, uma dessas salvou a minha vida há dois anos, que foi a Santa Casa do dia de fora. Então, com a palavra aqui, o nosso presidente da Caixa, Pedro Guimarães. Obrigado, presidente. Nós temos na Caixa Econômica, nós já fizemos, ofertamos, 111 bilhões de reais de crédito. ontem, nós anunciamos com o presidente, mais 33 bilhões de reais. E desse total de 111, nós já emprestamos mais de 20 bilhões de reais. Então, em uma semana, mais de 20 bilhões de reais já foram emprestados pela Caixa Econômica Federal. Um ponto importante, como o presidente reforçou, é que nós reduzimos e estamos reduzindo todas as linhas de crédito, sem exceção. Todas as linhas de crédito terão taxas reduzidas. Por quê? Porque se as pessoas não tiverem crédito mais barato, não vai adiantar. Então, o cheque especial, que ninguém poderia admitir ser cobrado 14% ao mês, num país com 3% de inflação ao ano, foi reduzido várias vezes e ontem chegou a 2,9% ao mês. É caro, nós queremos reduzir mais, mas a Caixa faz matematicamente, porque se não, acontece o que aconteceu há 10 anos, que ela vai precisar de dinheiro do Tesouro. Então, com o presidente Bolsonaro e com o meu chefe, o ministro Paulo Guedes, comigo, os vice-presidentes, isso não vai acontecer. Um outro ponto importante, então nós reduzimos cheque especial e o rotativo do cartão de crédito. O que é o rotativo do cartão de crédito? Quando você tem um problema e não consegue pagar o seu cartão, você vai pagar em 3 anos, 36 meses. Esta taxa, até ontem, estava em 7,7% ao mês. Foi também para 2,9% ao mês. O que significa? Significa que a população em geral vai ter mais dinheiro sobrando para poder pagar as suas contas. Outro ponto importante é essa oferta de crédito para as Santas Casas, 5 bilhões de reais. Basicamente, toda oferta é feita pela Caixa Econômica Federal. Nós reduzimos de 20% para 10% ao ano. Ainda está caro. Provavelmente, vamos reduzir mais. E mais dois pontos, para falar pouco, muito importantes. Crédito imobiliário. Nós já fizemos, pelo celular, 800 mil famílias puderam pedir para não pagar, postergar, pelos próximos dois meses. E ontem nós anunciamos três meses. É importante que o Roberto já permite que durante seis meses não se cobre. Provavelmente, eu já estou adiantando, se a crise se intensificar, nós vamos continuar postergando. Então, ontem anunciamos que três meses em todas as linhas de crédito, você não precisa pagar, você vai ter este saldo a pagar depois. Mas, se a crise se intensificar, faremos para quatro, para cinco e até seis meses. O banco de todos os brasileiros sempre vai ajudar todos, em especial os mais humildes. E o último ponto, porque senão a gente fala muito aqui, é importante todos falarmos, é que a Caixa Econômica Federal vai fazer isso. Eu estava conversando com o ministro Paulo Guedes, o meu chefe, o presidente da República, que coordenou este pagamento social dos 600 reais. O que é importante? Precisa ainda da aprovação do Senado e precisa um decreto que o presidente está coordenando com o ministro Paulo Guedes para que a Caixa possa pagar. Então, hoje, se a população for receber os 600 reais, não vai conseguir receber, porque o Senado tem que aprovar e porque tem que ter o decreto. Mas, a Caixa, como sempre, realizará pelas agências, pelos lotéricos, pelos correspondentes e pelo celular, a grande maioria desse pagamento. Então, são outras, a gente vai entregar para vocês todas as medidas, fizemos várias, mas o central é, vamos continuar reduzindo os juros, aumentando o prazo para pagamento e dando liquidez para a economia, seja em tudo que o Roberto falou e que o Montesano vai falar, a Caixa vai participar. A Caixa fará parte do esforço sempre de ajuda à população, porque nós somos o banco, em especial, dos mais humildes. O senhor Montesano, presidente do BNDES, vai dispor sobre a parte que lhe cabe nas ações do Banco Central, bem como discorrerá sobre outras ações que o BNDES vem implementando na luta contra as consequências dessa crise do coronavírus que, no momento, está presente no Brasil. Obrigado, presidente. Bom dia a todos. Eu queria explicar um pouco mais do detalhe o anúncio que o presidente Roberto Campos acabou de falar, como é o funcionamento da linha e quem são os gentes que participam nessa operação. Essa é uma iniciativa extremamente inovadora, é algo bem diferente do que foi feito no passado, e a gente acredita que isso aqui será seguido como exemplo para outros países do mundo. Essa operação conta com quatro participantes que atuam de forma coordenada. O Tesouro, o BNDES, os bancos privados e o Banco Central. O Tesouro... E o Banco do Brasil, perdão. O Tesouro, ele disponibiliza os recursos, ele aplica o subsídio e ele fica com as perdas e ganhos da operação. O BNDES opera os recursos do Tesouro. Pelo BNDES já estar conectado com os bancos privados na sua linha de repasse, ele tem facilitação operacional para fazer isso. Então, o BNDES vai pegar o recurso do Tesouro, passar para os bancos privados, que vão botar 15% do valor de seus próprios bolsos. E, por fim, quem opera a linha na ponta é o Banco Privado. Então, o Banco Privado, que tem a folha de pagamento das empresas que faturam entre 360 mil por ano até 10 milhões, operam essas folhas de pagamento, vão depositar os recursos direto na conta do trabalhador. Esse dinheiro não passa pela conta da empresa, ele vai direto para a conta do trabalhador. E o que é de tão inovador aqui nessa operação? O Banco Privado, ele contribui junto com o Tesouro. Então, se o setor público está fazendo um esforço, um sacrifício de subsídio, o Banco Privado também está compartilhando 15% desse subsídio, desse esforço, e não está cobrando pelos custos operacionais. A função do Banco Central é supervisionar e averiguar que está tudo sendo feito conforme planejado, e que as regras de cobrança e de taxa estão sendo efetivadas pelos bancos privados, e o recurso está chegando na conta do trabalhador. Então, é assim que vai funcionar essa arquitetura, que é extremamente inovadora, e a gente está bem convencido que vai dar um livro de caixa bem substancial para o trabalhador brasileiro. Em complemento a isso, eu queria fazer um anúncio que a gente já comentou na semana passada, que o BNDES fez uma série de atuações transversais e agora estaria vindo com ações setoriais. Então, hoje, a gente está aprovando no Banco uma linha emergencial para empresas de saúde no valor de até R$ 2 bilhões. Então, essa linha vai passar a ser disponibilizada na semana que vem. Já temos cerca de 30 empresas mapeadas para absorver esse recurso, e a grande vantagem dessa linha é uma flexibilização extrema em taxas, garantias e prazos, e naturalmente os recursos dessa linha serão utilizados na crise do combate ao coronavírus. Era isso que eu tinha para hoje, presidente. Obrigado. Complementando apenas, para deixar bem claro, porque é uma situação bastante importante, sobre as Santas Casas, 10% ao ano, a partir de agora. E aquelas Santas Casas têm dívidas que estão pagando por volta de 20%, poderão negociar, ou melhor, como diz aqui o Pedro Guimarães, automaticamente passará para 10% ao ano também. Então, a partir desse momento, eu deixo com os senhores os três presidentes de bancos oficiais, de modo que quaisquer dúvidas ou perguntas possam ser feitas para eles, e eles, com a devida propriedade, responder a todos os senhores. Muito obrigado. Obrigado, presidente. Vamos abrir para as perguntas, então. Rudá, CNN. Tudo bom? Tudo bem? Tudo bem, presidente? Tudo bem? Rudá Moreira, da CNN. Bom, vou aguardar que eu vou direcionar também ao... Tudo bom? Vou direcionar, primeiramente, também ao presidente da Caixa, Pedro Guimarães, mas os dois, por favor, fiquem à vontade para complementar. Esse pagamento de 600 reais, o senhor disse que virá um decreto, mas eu queria, complementando com esse auxílio que vai ser pago, que ainda depende do Senado, como vocês bem disseram, um outro auxílio que foi falado seria uma complementação do governo para os contratos de trabalho que forem suspensos. Também gostaria de saber, então, se a Caixa vai participar disso, como é que está a conversa para essa edição, se eu não me engano, seria uma nova medida provisória, então, gostaria de saber, como será feita essa suspensão, como será feita essa suspensão dos contratos de trabalho, se será por dois meses, três meses, quatro meses, como os bancos vão ajudar o governo federal a fazer esse auxílio às empresas, o presidente hoje até antecipou alguns detalhes, mas não deu maiores detalhes, então, como será isso e como vai ser esse pagamento dos 600 reais, se está sendo conversado já com o Senado para que isso seja aprovado o mais rápido possível, quando o senhor acha que a Caixa pode começar a pagar esses benefícios e que a população poderá ir até a Caixa e as agências para poder solicitar esse benefício. Muito obrigado. É, obrigado. Logo antes dessa entrevista, eu, o Roberto Montesano, nós conversamos com o nosso chefe, o ministro Paulo Guedes, acho que você é independente, mas certamente com o meu chefe, e nós faremos, segunda ou terça-feira, uma entrevista coletiva, liderada pelo ministro Paulo Guedes. Então, de uma maneira clara, quem está montando este racional é o ministro Paulo Guedes ou algum secretário ligado a ele. A Caixa sempre vai operacionalizar, como o Roberto e Montesano falaram, a Caixa não está necessariamente nesta linha que eles anunciaram, mas certamente, se houver qualquer necessidade, nós entraremos. Então, de uma maneira objetiva, não existe nenhum banco, mas nem de perto no Brasil, que tenha 26 mil pontos de venda. E o que é importante nisso? Por exemplo, esta questão dos 600 reais, vários milhões de brasileiros não têm conta em banco. Então, aonde que eles irão? Na Caixa, ou num lotérico da Caixa Econômica Federal. Porque os lotéricos, eles existem e trabalham, e abrem no sábado, mais tarde, e estão em lugares que nenhum banco está. Então, só para sumarizar, nós pagamos, ano passado, 60 milhões de pessoas no saque imediato do FGTS. Então, a escolha da Caixa ajudar é sempre uma escolha natural, porque nós conversamos com a população, embora, claramente, o INSS vai fazer, e outros bancos, o Banco do Brasil pode ajudar também, mas a população, desde que o ministro anunciou e o presidente conversaram sobre isso, nós já tivemos milhões de pessoas, não são milhares, são milhões de pessoas que foram até as agências da Caixa para perguntar sobre esse benefício. Por isso que nós estamos falando hoje que precisa do Senado e do decreto, porque, se não, certamente hoje teríamos pessoas lá. Mas, para sumarizar, a Caixa sempre vai ajudar, porque nós estamos em 5.500 municípios no Brasil inteiro, basicamente todos, e temos o maior potencial, o maior número de pontos de venda. Complementando, se nenhum dos dois quiser, a Caixa também participa da medida que foi anunciada, adiantada pelo Ministério da Economia, de que o governo iria arcar com o pagamento do afastamento daquele funcionário por 15 dias que esteja diagnosticado com o coronavírus. O Ministério da Economia adiantou, a Caixa vai ter alguma participação? Não, eu vou conversar com o ministro. Não, não sei, vou conversar, converso com ele, mas, de novo, a medida que o Roberto e o Montesano estão trabalhando, a priori não tem o envolvimento da Caixa, mas, de novo, se houver qualquer necessidade, nós estaremos. Mas, como eu já falei, nós oferecemos 111 bilhões, e mais de 20 bilhões já foram utilizados. Como a Caixa tem um volume de Caixa em títulos muito grandes e tem uma base de capital que se chama Índice de Basileia, que é o maior entre os bancos, os cinco maiores, nós temos ampla capacidade, porém, estamos focando em outros segmentos. Então, como eu estava conversando com o Roberto, cada um foca em um segmento para ajudar, nós temos vários segmentos, mas, de novo, sempre ajudaremos naquilo que for necessário. Obrigado. Segunda pergunta, Gustavo Maia, O Globo. Boa tarde. Eu queria saber do presidente do Banco Central, a partir de quando essa linha de crédito para as pequenas e médias empresas já vai valer? O que as empresas devem fazer? E, com relação ao subsídio do Tesouro, você já sabe qual é o valor e se todo esse valor vai ser garantido pelo Tesouro? Todo esse valor vai ser? Vai ser garantido pelo Tesouro. Bom, vamos lá. Como eu mencionei, nós imaginamos 20 bilhões por mês, são dois meses, então são 40 bilhões, 85% é do Tesouro e 15% são dos bancos privados. Não existe garantia do Tesouro além do volume que ele aportou, ou seja, os 85%. E, em relação a quando vai estar disponível, provavelmente em uma semana ou duas, nós estamos finalizando os detalhes agora. Entendemos que era importante anunciar, mesmo porque existe uma expectativa grande em relação ao emprego nesse setor de pequenas e médias empresas. Nós estamos falando de 12,2 milhões de pessoas, então entendemos que é bastante importante. E também eu enfatizaria que é muito importante ter o banco privado junto, primeiro porque esse programa também beneficia o banco privado. Vale lembrar, como eu mencionei anteriormente, que os bancos privados cresceram muito suas carteiras nesse segmento, e que esse segmento, 45% do custo de uma pequena e média empresa é folha de pagamento. Então nós estamos aliviando 45%, dois custos por dois meses, a uma taxa que é muito abaixo do que essa empresa teria normalmente. Vale lembrar que uma pequena e média empresa teria um crédito ao redor de 20%, 22%, depende do tamanho da empresa. Nós estamos falando de 3,75%, ou seja, ao ano. Então estamos saindo de 20 e poucos por cento para 3,75%. Então é uma taxa muito menor, entendemos que é um período de dificuldade, que temos que atravessar esse período e garantir o emprego para os trabalhadores. Então a medida foi focada nesse ponto. Deve estar disponível nas próximas semanas e nós vamos fornecer detalhes adicionais em breve. Próxima pergunta, Guilherme Mazui, TV Globo. Tudo bem? Pergunta para o presidente do Banco Central. Essa linha de crédito anunciada há pouco pelo senhor, ela vale para os trabalhadores formais. Os informais têm mais dificuldade de conseguir crédito. Tem algo previsto nesse sentido? E uma outra questão. Se indica que alta de juros de bancos privados e dificuldade na obtenção de crédito em março. O Banco Central já comentou que não tem como obrigar os bancos a emprestar. corre o risco de uma piscina de liquidez sem que o recurso chegue nas empresas nesse momento que as empresas precisam de capital? Obrigado. Posso emendar? Eu também trabalho na Globo. Só mais uma pergunta complementando. Pequenos empresários estão dizendo o seguinte, eles vão aos bancos e recebem esse anúncio aí de carência, de uma nova linha de financiamento, mas o que acontece na prática é que até eles conseguem a carência, mas aí é embutido, não é perdoado o juro da época e eles acabam tendo um novo financiamento com juros ainda mais altos. Como é que o pequeno empresário vai lidar com essa situação, com essa pandemia? Hoje a gente já viu aí recentemente, o prefeito de Milão até fez o Meia Culpa, falou não, sair para a rua foi um erro, foi o que disse o prefeito de Milão. Agora que a situação toda ficou caótica lá na Itália, no norte da Itália. Então a minha pergunta também é para os pequenos empresários, porque o que eles estão encontrando nos bancos é uma realidade diferente da que está sendo divulgada. Bom, a pergunta tinha duas partes, se eu entendi corretamente. A primeira parte é, nós estamos endereçando as pequenas e médias empresas, ou seja, empresas que têm o faturamento entre 360 mil e 10 milhões. Eu mencionei anteriormente 1,4 milhões de empresas. Então a pergunta é, mas o que acontece com os trabalhadores informais, ou seja, os trabalhadores que não estão na folha de pagamento, e também o que acontece com as microempresas que têm faturamento abaixo de 360 mil. Então a nossa análise é segmentada, esse programa foi direcionado para esse setor que eu mencionei. Estava conversando com o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, sobre as microempresas, e nós vamos ter alguma coisa em breve para as microempresas, e as medidas que foram adotadas atendem bastante o setor informal, e também está em estudo também algumas medidas para o setor informal. Mas hoje nós queríamos anunciar esse plano aqui, esse programa, porque nós entendemos que esse setor hoje, e aí já ligando, fazendo uma conexão com a segunda pergunta, esse setor está com uma dificuldade de ter recurso para se financiar. O que acontece normalmente quando o banco passa o preço dos juros para o cliente, aqui tem três componentes. Quando um banco passa uma precificação, ou seja, ele dá o custo de crédito para um cliente, ou uma empresa pequena, ou uma média, ou uma grande, tem três componentes. Um componente é o custo de juros, que é a Selic. O outro componente é o medo que ele tem de ficar sem liquidez naquele período. E o outro componente é o custo do capital, ou seja, quanto o banco precisa ter de capital para fazer esse programa. Então, são três componentes. Juros, liquidez e capital. O que aconteceu recentemente na crise, como teve uma corrida de empresas para ter o máximo de liquidez possível, é que os bancos passaram a precificar também esse custo da liquidez. Então, o custo de crédito sobe. E quanto menor a empresa e mais arriscado é, mais ele sobe. Então, esse programa, na verdade, ele atende, ele visa responder a segunda pergunta, que é exatamente nós queremos estabilizar o custo de crédito para essas empresas, que são as empresas que são mais penalizadas no momento de liquidez menor no sistema. Eu posso afirmar que na Caixa, que é a minha responsabilidade, nós reduzimos os juros e postergamos os pagamentos. E eu afirmo que nós reduzimos os juros. O que acontece é que nós mudamos a direção da Caixa Econômica Federal. Quando a gente assumiu, a Caixa tinha a ação da Petrobras como seu patrimônio líquido. Só aí a gente ia perder 5 bilhões de reais se não tivesse vendido ano passado. A Caixa focava nas grandes empresas e nós reduzimos isso durante o ano passado. Por isso é que a gente tem a maior base de capital e o maior volume para emprestar. Porque nós mudamos o foco da Caixa Econômica Federal. Nós já postergamos para mais de 800 mil famílias o crédito imobiliário. Ao mesmo custo, à mesma taxa, sem problema nenhum. O que acontece é que nós não temos muita relação com grandes empresas e temos com as pequenas empresas. Com as empresas que a Caixa já tem relação, é automático. E nós estamos fazendo, só uma questão, é um pouco técnica, mas eu vou explicar para vocês, para quem não esteja mais acostumado com a economia, existe aquela maquininha do cartão de crédito chamado adquirentes. Existem algumas adquirentes que são independentes. O que nós estamos fazendo? Comprando crédito deles. Créditos performados. O que significa isso? Normalmente, quando você compra em 12 vezes, esse risco fica com adquirentes. Quando o adquirente tem uma relação com um grande banco, não tem problema nenhum. Mas vários não têm. Então, o que a Caixa está fazendo? Comprando esses créditos. O que significa? Esses adquirentes voltam a ter Caixa para continuar fazendo sua operação. Já estamos fazendo bilhões de reais em estudo neste momento. Então, em relação à Caixa, só para sumarizar, nós estamos reduzindo os juros, de fato, nós estamos aumentando o prazo e nós vamos continuar a fazer porque somos o banco de todos os brasileiros. O que nós não faremos? O que nós não vamos fazer é o que foi feito na Caixa há 10 anos, quando a Caixa emprestou para várias empresas que não poderiam pagar e depois precisou de uma injeção de 40 bilhões de reais do Tesouro, o famoso IHCD, Instrumento Híbrido de Capital e Dívida, para não se desenquadrar. E mais ações da Petrobras. Hoje, o que nós vamos fazer é ajudar a população, ajudar as empresas, mas de uma maneira em que não se precise ajudar a Caixa daqui a alguns anos. Então, esta medida que o Roberto e o Montesano estão fazendo, anunciando, ela é um exemplo claro de que você consegue, com o Tesouro Nacional, suportar 85% de potenciais questões em relação a esse financiamento e isso já ajuda muito. Então, na Caixa, para sumarizar, estamos reduzindo os juros, continuaremos a reduzir, se for necessário, ampliando prazos, agora, nós não vamos fazer financiamento de empresas, por exemplo, que não tenham relação na Caixa e se a gente não tiver algum tipo de garantia, porque senão, se houver perdas, daqui a alguns anos, quem vai precisar de ajuda é a Caixa. Isso já aconteceu há 10 anos e foi uma questão muito complexa. Próxima pergunta, Fernando Cacheta, Metrópolis. Bom dia, minha pergunta vai para o presidente da Caixa Econômica. Grande parte dos trabalhadores informais não tem conta em banco. Eu queria saber se vocês estão pensando em algum tipo de chamamento escalonado para evitar aglomeração em agências bancárias ou casas lotéricas. Excelente pergunta. Neste momento, temos três vice-presidentes da Caixa que, na verdade, estão a semana inteira com técnicos do Ministério da Economia, do INSS, mas a sua pergunta é excelente, exatamente é o que estamos discutindo nesse momento. Por isso que é importante a aprovação pelo Senado e a operacionalização de um decreto, mas provavelmente será da mesma maneira que fizemos no saque imediato do FGTS, exatamente para evitar que 30 ou 40 milhões de pessoas vão no mesmo dia, na mesma hora, numa agência e numa lotérica. Então, provavelmente, faremos esse escalonamento, sim. Todos os clientes da Caixa, que nós estimamos em 20%, ou seja, se forem 40 milhões, estimamos que 8 milhões já sejam clientes da Caixa. Aí recebe imediatamente, como foi no saque imediato, o que vai acontecer, como você perguntou muito bem, para quem não seja cliente de banco, que provavelmente só a Caixa, ou a maior parte na Caixa, e aí sim, nós estamos discutindo com o INSS, com o Ministério da Economia, mas provavelmente terá um calendário, como você perguntou. Exato. Obrigado. Pode servir a transferência para outros bancos, não é? 100%. Hoje, nós temos um aplicativo do FGTS e nós transferimos para qualquer banco de graça. Então, o objetivo aqui, neste momento, é ajudar a população e nós estamos trabalhando num aplicativo, não há nenhuma necessidade da Caixa, ou seja, como o custo é marginal, muito baixo, nós poderemos, sim, realizar a transferência, para qualquer banco, de graça, de novo, estamos discutindo com o INSS, que é quem vai operacionalizar a base de pessoas, mas como nós pagamos, o Bolsa Família, maior parte do seguro-desemprego, e essas pessoas não são nem de um conjunto, nem de outro, esperamos que 80% dos pagamentos sejam feitos entre uma agência, uma lotérica ou um aplicativo. mas só para responder, sim, se um cliente tiver conta em outro banco, certamente nós vamos facilitar ao máximo, seja via o INSS ou pela Caixa, não tem problema nenhum, porque o que pode acontecer se você tiver mais de um beneficiário, é exatamente isso que nós estamos discutindo agora, mas, de novo, é a partir do que foi aprovado na Câmara de Deputados e discutindo com o Senado e com o Ministério da Economia. Em quanto tempo pode chegar na nota? Precisamos da aprovação do Senado e do decreto, então, é isso que a gente está discutindo agora, mas vai ser rápido, até porque já fizemos no saque imediato, então, certamente, será o mais rápido possível, nós não estamos esperando a finalização, nós já estamos discutindo entre INSS, técnicos do Ministério da Economia e a Caixa Econômica Federal. Olá, eu sou o Fábio Muracal do Valor e eu tenho uma pergunta para o presidente do Banco Central. Presidente, esse programa de financiamento da Folha de Pagamento, ele prevê aí que as empresas estejam vetadas de demitir por até dois meses. Exatamente. Como assegurar que não vai haver demissões? Que instrumento vai ser usado? Vai ser algo no contrato? Como é que vocês vão forçar as empresas a não demitirem? Obrigado. Bom, primeiro vai estar no contrato, mas vale lembrar que é importante entender que parte do problema hoje é que existem custos altos de demissão. Então, se você demite um funcionário, se você tem uma incerteza em relação ao seu horizonte de curto prazo e você demite o seu funcionário, como tem um custo de demitir o funcionário, é mais ou menos equivalente a entre três e quatro meses de salário. então a gente está fazendo com que isso fique mais transparente para o dono da pequena empresa na hora de tomar a decisão. Obviamente vai estar em contrato e vale lembrar que o dinheiro vai direto para o funcionário. Então, se ele demitir o funcionário, ele fica com a dívida, porque é um dinheiro que vai para o funcionário, mas é um contrato com a empresa, então a gente financia o funcionário, mas quem tem a dívida é a empresa. Então, nesse sentido, todos os interesses estão alinhados para que a empresa fique com o funcionário, tome a decisão antes e fique com o funcionário. Vai ter no contrato que não pode demitir por dois meses, sim, vai estar no contrato. O programa financia até dois salários mínimos, então, se a pessoa ganha cinco, ela vai ganhar dois. Se a empresa quiser complementar, aí é uma decisão da empresa. O programa em si garante até dois salários mínimos, que nós entendemos que era a base suficiente e que atinge esses milhões de pessoas que foram mencionadas anteriormente. Posso? Bom, é uma pergunta muito importante. Hoje, como funciona o Banco Central? O Banco Central, hoje, até então, ele conseguia dar liquidez no sistema, ou seja, injetar dinheiro no sistema, pegando como garantia títulos públicos. O problema é que mais e mais a gente quer ter menos dívida pública e mais dívida privada. Então, nos ativos dos bancos, naquilo que os bancos têm no balanço, cada vez mais você vai ter mais crédito, mais ativo privado e menos dívida do governo. Então, era importante que numa situação de emergência como essa, que o banqueiro ou que o dono do banco conseguisse extrair liquidez da dívida privada. Então, a primeira parte é instrumentalizar isso. Então, o que a gente fez? A gente já fez uma medida que já está valendo para debêntures, ou seja, se você é um banco e tem debêntures na sua carteira e precisa de liquidez, o Banco Central injeta liquidez e pega as debêntures como garantia. Só que nós não tínhamos como fazer isso com o crédito. Então, nós estamos desenhando também, foi uma coisa que anunciamos hoje, que o banco pode pegar a carteira de crédito, fazer um fundo e a gente pode emprestar dinheiro, o Banco Central pode emprestar dinheiro para esse banco e pegar essa carteira de crédito como garantia. E aí tem um outro ponto que é bom, mas o que garante que esse dinheiro vai fluir para o crédito pequeno da ponta? Nada garante, porque o banco é quem toma essa decisão. Então, uma medida que é tomada em vários outros países é o Banco Central vai lá e ao invés de financiar o banco com lastro em crédito, ele compra o crédito diretamente. E essa é uma medida muito potente, porque o Banco Central tem um balanço enorme e pode estabilizar o mercado de crédito aonde o banco não chega. Ok? É isso. É. Só uma correção. Fala. Só uma correção. Acabei de receber uma informação de um senador que ainda não chegou ao Senado. Então, na verdade, ainda tem que chegar ao Senado. Então, só essa questão é toda operacional, mas, de novo, a Caixa Econômica já está trabalhando com técnicos do NSS e do Ministério da Economia, mas, certamente, existem passos até que a gente possa começar a operação. Entre 360 mil de faturamento e 10 milhões por ano de faturamento. como eu mencionei anteriormente, a gente fez uma análise segmentada. Então, tem as grandes empresas que tendem a ter mais caixa e conseguem aguentar um tempo maior. Tem as pequenas empresas que têm uma necessidade de caixa mais eminente, ou seja, têm um capital de giro mais apertado. Tem as microempresas que não estão nesse programa e que o presidente Pedro mencionou. E tem os trabalhadores informais. Por que nós não fizemos para todas as empresas, fizemos para pequenas e médias? Porque nós entendemos, nesse momento, com os recursos limitados que temos, que esse era um setor que nós precisávamos atuar imediatamente. Mesmo porque o crédito desse setor cresceu muito e essas empresas estavam com muita dificuldade de rolar os seus créditos e pegar créditos novos. As maiores empresas, onde a gente consegue monitorar, têm mais facilidade de pegar crédito do que essas pequenas e médias. Mas é uma boa pergunta, nós vamos analisar em segmentos e pode ter algum programa também para as empresas maiores. Mas hoje, o que nós temos para anunciar é focado nesse segmento que nós entendemos que está tendo uma dificuldade de acesso ao crédito mais eminente. Se me permite complementar aqui o presidente do Banco Central, a gente tem dito que isso aqui é uma jornada. Então, a gente está anunciando hoje 40 bilhões para essa camada de empresa para a folha de pagamentos. O BNDES anunciou domingo 55 bilhões de um pacote. A gente vai anunciar no final de semana, já adiantando aqui, 2 bilhões para a área de saúde. E um setor que está sendo priorizado dentro de banco é o setor de todo o transporte de passageiros, seja transportes aéreos ou terrestres. A gente espera já em até duas semanas anunciar um pacote completo para as companhias aéreas e estamos discutindo qual a melhor abordagem para empresas de transporte terrestre. Então, está na agenda. A gente logo tem algo estruturado e alinhado com o setor privado, vim a público anunciar. Mas o setor de transporte de passageiros está priorizado dentro do Banco, no Ministério da Economia e da Infraestrutura. Não, mais rápido para quem a gente já conhece. Excelente pergunta. Na verdade, nós estamos discutindo nesse momento com o Sebrae o potencial de mais de 12 bilhões de reais porque eles têm um fundo de garantia. Então, neste momento, nós estamos discutindo com o Sebrae se a gente conseguir avançar nesse fundo de garantias, nós chegaremos a novos clientes. Mas não, sua pergunta é ótima. É porque é mais rápido para quem a gente já conhece. E como o crédito é pulverizado, por isso é que nós estamos comprando FIDICs, na verdade, montando um FIDIC dos adquirentes porque os adquirentes eles conseguem chegar também nessas empresas. Então, de uma maneira objetiva, nós queremos ajudar o segmento, seja comprando diretamente, seja financiando quem é o intermediário financeiro, mas estaremos abertos sim, só que demora mais tempo. Ou seja, quem nós já conhecemos é praticamente automático. Quem nós não conhecemos estamos acelerados, são 26 mil pontos de venda, estamos nos 5 mil, praticamente, e 500 municípios do Brasil, mas sua pergunta é ótima. Não está apenas para os clientes, mas os clientes acabam sendo mais rápidos, mas estamos sim abertos a todos, só que, certamente, para finalizar, as pequenas empresas, microempresas, têm uma dificuldade maior, às vezes o quê? Muitas vezes não tem balanço, então, precisa, mas é mais demorado, por isso é que o Roberto e o Montesano acabaram de anunciar essa medida, porque é o segmento de empresas mais difícil dos bancos entenderem, e normalmente demora mais tempo. Então, esse é o racional deles. Por isso é que a gente quer fazer a relação com a Sebrae, porque o Sebrae já faz isso. Então, quanto mais relação, para finalizar, a Caixa está aberta a várias soluções, não existe uma solução só. Neste momento, nós temos que ter várias soluções, e é esse conjunto de soluções que vai permitir a redução do problema econômico. se a empresa pode não complementar, se ela quer manter o funcionário ou não. Se é um funcionário que ganha mais e a empresa decide que quer manter o funcionário, ela pode complementar os 2 mil. o nosso intuito é fazer com que a base dos funcionários permaneça e que diminua o custo para a empresa. Vale lembrar que hoje 45% do custo de uma empresa pequena e média é a folha de pagamento. E a gente está fornecendo recursos a uns juros que eles nunca tiveram nem perto. A gente está falando de passar uns juros com zero de spread, ou seja, os juros de 3,75 ao ano. Eu acho que ele tinha uma última pergunta, eu preciso sair? Você quer fazer? Isso, vamos propor a PEC. Vale lembrar que essa é uma medida que tem um largo alcance, o balanço do Banco Central é enorme, tem mais de um trilhão e meio, então essa é uma medida muito importante para estabilizar o crédito, é uma medida que só vai ser, só poder ser acionada em cenários de crise como o que nós estamos vivendo hoje, ou seja, a ideia não é que o Banco Central tenha sempre essa autonomia, mas que em cenários de crise como estamos vivendo, que o Banco Central sim tenha essa autonomia para fazer esse tipo de operação que nós entendemos que faz o mercado de crédito fluir mais facilmente. Obrigado. Gente, está encerrada essa coletiva. Obrigada a todos, por favor. Obrigada. Bem, nós acompanhamos direto do Palácio do Planalto a entrevista coletiva com a participação do presidente Jair Bolsonaro e dos presidentes do Banco Central, do BNDES e da Caixa. Eles anunciaram medidas para enfrentar os efeitos econômicos do coronavírus no país. Continue bem informado pelas nossas redes sociais e acompanhe também a programação da TV Brasil. e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL